Música Essa aqui é o lançamento pras meninas que remexem Que remexe, que remexe É o KKIU GW e as novinhas enlouquecem Uma hora é a bunda que sobe, outra hora é a bunda que desce Uma hora é a bunda que sobe, outra hora é a bunda que desce E só pra me conquistar, olha o que ela tá fazendo Jogou a mão no joelho e devagar ela foi desfondesse Desfondesse, desfondo, desfondesse É o KK e o GW, a menina a inalquece Uma hora é a bunda que sobe, outra hora é a bunda que desce Uma hora é a bunda que sobe, outra hora é a bunda que desce Uma hora é a bunda que sobe, outra hora é a bunda que desce Essa aqui é o lançamento pras meninas que remexem Que remexem, que remexem É o KK e o GW, as novinhas enlouquecem Uma hora é a bunda que sobe, outra hora é a bunda que desce E só pra me conquistar, olha o que ela tá fazendo Jogou a mão no joelho e devagar ela foi desçando É o KK e o GW, as meninas enlouquecem Uma hora é a bunda que sobe, outra hora é a bunda que desce Uma hora é a bunda que sobe, outra hora é a bunda que desce Uma hora é a bunda que sobe, outra hora é a bunda que desce